Olá meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano Estamos aqui no centro de Maceió e vamos passar aqui por Jaraguá É lugar da festa, as festas estão acontecendo nessa região aqui Então essa região aqui é a região que está acontecendo as festas Esse dia eu vou tomar banho, durante o mês de julho, todos os dias teremos festas aqui E eu vou fazer um tour aqui pela honra e mostrar para vocês, mostrar tudo para vocês As belezas aqui da nossa querida Maceió Vamos que bora! Aí, é o ciclo comercial, é a acentuador comercial, é o fogo, é o fogo, é o fogo, é o fogo E vamos, que vamos! A chuva deixou... nossa... nossa, nossa, é óbvio que tem vibravos Esse prédio aí, ó... é o prédio da Prefeitura Municipal de Maceió E aqui, vamos ver o fogo... e aquele vitor de... de prática E aí Você tá mainstreamurado, é bonito, por natudez Que citado de rafa, você vê, ó.. O que bonito, por natudez vamos nos aproximar agora, saindo de Jaraguá e nos aproximando da famosa praia de Bajussara praia de Bajussara fica lá, logo aí, e vamos que bora e hoje, eu não estou na águia viu, hoje eu estou na raza branca da terra de Deus e a outra casa branca, ela me deu, me concedeu a asa branca pra derrubar essa voltinha aqui nos centros bíblicos, aí chegando, olha aí, Bajussara, Bajussara, olha aqui praia de Bajussara e aí, olha o carro de Moura que deixou a Bajussara, deixou essa, imortalizou a praia de Bajussara então vamos que bora, bora que vamos Bajussara, Bajussara Bajussara, alagoa quem não conhece o paraíso das avas, não sabe o que não está perdendo viu vem é conhecer o paraíso das avas Aí, ó O Último praia, desde o quadro de Sara Fala proa Tá ok hoje Tá tudo tranquilinho Mas hoje é sábado É natural Portanto Menos Danado, né Danado É esse aí E aí, o monumento que representa aí a praia de Maruzara, que é a Sorrilha Olha aí Olha aí E aí Uma coisa com que Um 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 Do Aqui na feirinha do artesã Lá na Mas continuamos aí Logo em seguinte Obrigado.